Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais essa tarde, quinta-feira, na presença de Deus, onde Ele nos dá essa oportunidade de ouvirmos um pouco mais da Palavra do Senhor. E vamos dar continuidade em nossos estudos aqui no livro de Gênesis, mas antes convido os irmãos para orar. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Seu Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado pela Sua Palavra. Obrigado também por esse livro maravilhoso, o livro de Gênesis, onde nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Que o Seu Santo Espírito use, Seu Deus, a Sua Palavra, o Seu Livro, em nossos corações e traga, Seu Deus, transformação para nós. Que o Senhor esteja abençoando o que estão nos ouvindo, abençoando, Seu Deus, ajudando aqueles que estão passando por enfermidades, passando por tribulações, dificuldades. Que o Senhor traga cura para essas famílias, que o Senhor esteja, Seu Deus, sempre acompanhando eles e que eles possam ter os seus corações descansando sempre em Ti, confiando na Sua presença. Cuide, Seu Deus, de cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje nós vamos para o capítulo 47. Na live passada estudamos sobre o capítulo 46, onde nós vimos a história de Jacó descendo para o Egito e teve aquele emocionante encontro com José. Então ele reviu seu filho novamente, achava que estava morto, mas ele percebeu que José ainda estava vivo e José não era mais escravo, mas o governador ali da terra do Egito. E agora nós vamos adentrar aqui no capítulo 47 e nós vamos ver que agora Jacó, ele já estava ali no Egito, morando com toda a sua família, e agora ele vai ter um encontro com o faraó. E nesse encontro com o faraó, ele vai conhecer a faraó, olha só, o rei do Egito. Ele conhece a faraó, conversa com o faraó e abençoa também a vida de faraó, porque o faraó ali recolheu eles, abraçou eles e permitiu que eles habitassem na terra de Gózen. Então o faraó separou a terra de Gózen, ali na terra do Egito, a cidade de Gózen, para a família de Israel habitar. Lembrando que eles entraram ali como uma família pequena. Só que lá em Êxodo, depois nós podemos ver, que eles saíram de lá não mais como uma pequena família, mas como uma grande nação. E nós vamos ver que Deus sempre abençoou o seu povo, a nação de Israel. E mesmo ali na terra do Egito, eles se multiplicaram, frutificaram e saíram de lá como uma grande nação para voltar novamente para a terra de Canaã. E ainda nessa narrativa do capítulo 47, nós vemos também que José, ele acaba conseguindo comprar toda a terra do Egito para ser posse de faraó. Faraó, então, como o rei do Egito, ele governava ali no Egito. Mas por causa da fome que estava tendo ali, as pessoas começaram a vender os seus bens, vender as suas casas, os seus terrenos, e até a própria vida delas como escravos. E assim José conseguiu dar todo o Egito nas mãos de faraó. E faraó ficou poderoso por causa de José. Então vamos estudar aqui alguns versículos desse capítulo 47. Na sua casa, você pode ler o capítulo 47 para se inteirar na narrativa que está descrita aqui neste capítulo. Então vamos ver aqui o que diz os versículos 7 a 10. E sempre lembrando, apesar de ser uma narrativa, apesar de ser uma história, nós podemos aqui nesse texto tirar lições preciosas para a nossa vida. E a primeira lição, meus irmãos, que eu gostaria de pensar com os irmãos dentro desse capítulo é se da sua boca tem saído bênçãos ou tem saído palavras de maldição. O que é que tem saído da sua boca? As pessoas que estão à sua volta, elas têm sido abençoadas pelas suas palavras ou elas têm sido prejudicadas pelas suas palavras? E nós vamos ver isso aqui neste exemplo, nessa narrativa aqui. Olha só o que diz o versículo 7 até o versículo 10. Aqui Jacó, ele foi conhecer a faraó e ele estava conversando com o faraó. E a gente percebe que da boca de Jacó, faraó foi abençoado e não prejudicado. Olha só o que diz esse texto aqui. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó, perguntou o faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da sua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a faraó, saiu da sua presença. Olha só esse contexto que está dizendo aqui. Eles tiveram essa conversa Jacó com o faraó. Mas na saída, o que Jacó fez com o faraó? Jacó abençoou a vida de faraó. Jacó aqui, meus irmãos, nesse texto nós vemos que ele citou os seus pais, Abraão, Isaac, e ele se comparando com eles, ele acabou se depreciando, porque ele se comparou com a idade que os seus pais viveram e a idade que ele conseguiu viver, que ele até então tinha chegado. Olha só, comparando realmente com a vida de Abraão e com a vida de Isaac, Jacó, ele viveu menos do que eles. Por exemplo, Abraão, ele viveu aqui na Terra durante 175 anos. Então ele morreu com 175 anos. Isaac, ele viveu um pouco mais do que Abraão. Isaac viveu 180 anos. Agora, Jacó, ele morreu com 147 anos. Para a gente é muita coisa. Mas comparado com os seus pais, Abraão e Isaac, ele realmente viveu um pouco menos. Por isso que ele se depreciou ali diante da situação dos seus pais. Mas perceba bem o que aconteceu aqui. Jacó, ele estava tendo um encontro com o faraó. E apesar dele ter se depreciado comparado com Abraão, comparado com Isaac, a gente pode perceber que ele foi um pouco melhor do que Abraão. Porque nesse encontro que ele estava tendo com o faraó, ele abençoou. Da sua boca não saíram palavras prejudiciais. Da sua boca não saíram palavras de maldição. Mas da sua boca saíram palavras de bênçãos que abençoou o próximo. Agora vamos lembrar um pouco, voltando para Abraão, o que aconteceu quando ele teve o encontro com o faraó. Lá em Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler aqui um versículo que mostra o encontro de Abraão com o faraó. O faraó da época. E a gente percebe que Abraão não abençoou da sua boca, não saiu bênçãos para abençoar a vida de faraó. Mas no caso da sua esposa, ele acabou mentindo para faraó e trazendo prejuízos para faraó e para a família de faraó. Olha só o que diz o capítulo 12, o versículo 18. Faraó dizendo assim para Abraão. Olha só o que diz aqui. chamou, pois, faraó a Abraão e lhe disse que é isto que me fizeste porque não me disseste que era ela tua mulher? Olha só, aqui Abraão mentiu para faraó. Da sua boca saiu palavras prejudiciais, mas foi diferente com Jacó. Jacó, no seu encontro com o faraó, ele abençoou a vida de faraó. Meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que da nossa boca deve sair palavras de bênçãos e não palavras de maldições. Deve sair palavras que vão ali agregar na vida da pessoa, abençoar, frutificar a vida do nosso próximo e não palavras prejudiciais. A palavra de Deus em Tiago diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que da nossa boca deve sair palavras de bênçãos, mas não deve sair palavras de maldição. Nós devemos abençoar o nosso próximo com a nossa palavra. Como tem sido o seu linguajar com as pessoas que estão à sua volta? O que você tem conversado com as pessoas que estão à sua volta? O que você tem falado para as pessoas que estão à sua volta? Você tem abençoado ou você tem trazido algum tipo de maldição? Eu gostaria de passear com você no livro de sabedoria, o livro de provérbios. Esse livro que Salomão escreveu traz muita sabedoria para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. São lições práticas que nós tiramos para a vida. E aqui Salomão, ele vai falar alguns versículos que dizem sobre a boca. Boca que diz palavras de maldição, boca que diz palavras de bênçãos. E olha só o que nós podemos aprender nesses versículos aqui. Vamos passear rapidamente pelo livro de provérbios. O capítulo 4, versículo 24, diz assim, Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha só, Salomão nos ensinando. Devemos nos afastar, tirar da nossa boca as palavras falsas. Capítulo 10, versículo 11, diz assim, A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Olha só que palavra forte. Mas na boca dos perversos mora a violência. É palavras violentas. Palavras que machucam outras pessoas. Meus irmãos, nós não devemos ser assim. Mas continuando, o capítulo 10, versículo 14, diz assim, Os sábios entesouro o conhecimento. Mas a boca do Nécio é uma ruína iminente da boca da pessoa que é tola. Do Nécio, ali é simplesmente ruína e vem, de repente, essa ruína. Olha só o capítulo 11, versículo 9, diz assim, O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O ímpio, com a sua boca, ele começa a destruir as outras pessoas. Começa a destruir a vida das outras pessoas. Destrói amizades, destrói casamentos, destrói ministério, destrói a vida da outra pessoa. O ímpio, com a sua boca, ele solta palavras de destruição. Meus irmãos, tomemos cuidado com as nossas palavras, que da nossa boca não venhamos prejudicar os outros, mas que possamos abençoar as outras pessoas. Olha só o capítulo 12, versículo 6, diz assim, As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Da sua boca, meus irmãos, tem saído palavras que prejudicam outras pessoas, e aqui ele usa até um termo forte, para derramar sangue, mas da boca dos retos livra os homens. Da sua boca tem saído palavras que livra as pessoas ou que prende as pessoas, que traz libertação ou que traz prejuízo. Olha só o capítulo 13, versículo 3, diz assim, O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A boca, nós vemos que ela não apenas vai trazer prejuízo para as outras pessoas, mas dependendo das suas palavras, você traz prejuízo para si mesmo, para você mesmo. Olha só também o capítulo 15, versículo 28, diz assim, O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Meus irmãos, nós devemos começar tudo pela nossa mente, meditar no que nós vamos falar, mas o perverso, ele não medita no que ele fala, ele não calcula os prejuízos que a sua palavra vão trazer. Por isso que nós devemos meditar sempre para depois soltar alguma palavra, calcular para não trazer prejuízos para as outras pessoas. E o último versículo, aqui de Provérbios, o capítulo 21, versículo 23, diz assim, O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Meus irmãos, a palavra torpe vai prejudicar a outra pessoa, só que também traz angústias para a nossa vida. Então nós devemos guardar a nossa boca. E aqui nós vemos a lição de Jacó e Abraão. Da sua boca tem saído palavras de bênçãos ou palavras que vão prejudicar as outras pessoas. Continuando a narrativa aqui, ainda que no capítulo 47, versículos 8 a 9, meus irmãos, nós temos que ter aqui a mentalidade que nós aqui nessa terra nós somos peregrinos. Isso aqui é uma lição muito importante para a nossa vida. Ter a mentalidade que nós estamos aqui nessa terra simplesmente de passagem. Somos peregrinos aqui. Olha só de novo os versículos 8 e 9 na conversa ali de Jacó com o faraó. Diz assim, Perguntou o faraó a Jacó, Quantos são os dias dos anos da sua vida? Jacó lhe respondeu, Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Meus irmãos, Jacó, ele reconhecia que a sua pátria não era aqui. Ele falava claramente, Eu estou aqui apenas como um peregrino. Eu não pertenço a essa terra. Eu estou aqui apenas peregrinando. Eu estou aqui apenas de passagem. A minha pátria não é aqui. Eu tenho uma pátria superior, uma pátria celestial que Deus na sua graça me concedeu. Perceba a sua mentalidade. Ele não estava criando raízes aqui na terra. Ele não estava pensando nos bens materiais. Mas ele tinha a mentalidade. Eu tenho um lar melhor. Eu estou aqui apenas de passagem e logo, logo eu irei para a pátria celestial. Hebreus, ele vai comentar isso dos patriarcas. Lá no capítulo 11 de Hebreus que é a galeria da fé, o capítulo que mostra a fé e os homens de fé. Hebreus, ele vai comentar dos patriarcas e vai mostrar que eles claramente se diziam peregrinos aqui na terra. Abraão, Isaac, Jacó, José, todos viveram apenas com peregrinos aqui na terra. Olha só esse texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16, diz assim sobre os patriarcas. todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, o texto de Hebreus mostrando claramente que os patriarcas eles se diziam realmente peregrinos aqui e eles estavam esperando uma pátria superior que é a pátria celestial. Meus irmãos, da mesma maneira como Jacó se reconheceu como peregrino, a palavra de Deus vai dizer sobre nós, a igreja de Jesus Cristo. Você que já creu no sacrifício de Jesus Cristo, você é apenas um peregrino nessa terra. A sua morada, a sua pátria não é o Brasil, mas é a pátria celestial, a Nova Jerusalém, um lugar muito melhor do que aqui nessa terra. Pedro, ele vai dizer isso da gente. Primeiro é Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai nos mostrar que nós somos peregrinos e Pedro diz assim nesse texto, 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Olha só, vocês não são aqui dessa terra. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos habiterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Meus irmãos, nossa pátria não está aqui. a nossa pátria é celestial, da onde também nós aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que um dia irá se manifestar e nos buscar para levar para o paraíso, para levar para a nossa pátria, para levar para a nova Jerusalém. E graças a Deus por isso que nós temos essa promessa e sabemos que isso é uma realidade. Um dia nós encontraremos com Jesus Cristo e ele nos conduzirá para o lar celestial, para a nova Jerusalém. Nossa pátria não é aqui. Nós somos apenas peregrinos nesta terra, mas nós estamos aguardando a nossa verdadeira morada que é o céu. Bom, continuando aqui então a narrativa de Gênesis capítulo 47 para a gente terminar, a gente vai ver aqui que José ele cuidou da sua família. Olha só o que diz aqui o capítulo 47, o versículo 12 diz assim, E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai segundo o número de seus filhos. Então a gente percebe que José ele abraçou toda a sua família. Eles que desceram da terra de Canã por causa da fome que estava assolando a terra naquele tempo, eles desceram e José abraçou sua família, cuidou deles, eles ficaram habitando ali na terra de Gózio, uma terra que foi separada para a família de José, a família de Jacó e eles começaram a crescer e se multiplicar, Deus abençoe eles ali e eles não sofreram com a fome que estava assolando a terra porque José tinha preparado o mantimento e estava cuidando da sua família todo o período ali da fome que estava acontecendo naquela época ali. Mas a gente percebe que a fome ela foi crescendo e foi assolando a terra. Olha só o que diz o versículo 13 e diz assim, não havia pão em toda a terra porque a fome era muito severa de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo da terra de Canaã por causa da fome. Então eles ainda estavam vivendo naquele período de fome que Deus tinha revelado para a faraó que seriam sete anos de fome. Eles estavam vivendo ali. nas terras em volta não havia mais alimento mas José conseguiu ali criar uma reserva muito grande que iria conservar a vida tanto da sua família quanto também dos egípcios. O que aconteceu logo depois disso? A comida dos egípcios começou a acabar. Então eles foram até José para comprar mais alimento. Então eles deram todo o seu dinheiro e compraram alimento. Só que depois de um tempo a fome ainda estava ali. aquele alimento acabou e eles não tinham mais dinheiro para comprar mais alimento na mão de José. Então o que eles fizeram? Foram a José e deram para José o gado que eles tinham os cavalos que eles tinham deram tudo para José em troca de alimento. Então eles conseguiram mais mantimento os egípcios e conseguiram se alimentar um pouco mais. Só que a comida acabou e eles não tinham mais dinheiro não tinham mais bens para dar ali para José. O gado acabou o cavalo acabou estava tudo na mão de José na mão de Faraó. Então o que eles fizeram? Foram atrás José novamente e falaram olha não temos mais dinheiro e acabou os nossos cavalos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vender para você as nossas terras as nossas casas agora vão pertencer a Faraó e as nossas vidas também nós agora seremos escravos de Faraó em troca de alimento e com isso José ele conseguiu comprar todo o Egito e deu nas mãos de Faraó. Então agora já que toda a terra era de Faraó e as pessoas também pertenciam a Faraó José colocou um imposto sobre eles falou assim olha vocês continuem então morando nessa terra pertence a Faraó mas vocês podem ainda continuar morando produzindo ali e já que vocês também são agora escravos de Faraó por causa em troca de alimento por causa da fome que estava acontecendo então vamos fazer o seguinte vocês continuam trabalhando produzindo na terra e tudo que vocês produzirem um quinto será para Faraó o restante vocês ficam para vocês e aí será um imposto que vocês estarão pagando para Faraó então desta maneira José deu poder para Faraó sobre toda a terra do Egito é por isso que quando nós chegamos no livro de Êxodo e nós vemos a história de Faraó a gente vê um Faraó poderoso um Faraó dominador mas foi José que conseguiu todas essas coisas para Faraó Faraó não estava apenas mais reinando sobre o Egito mas ele era dono de todo o Egito e dono de todas as pessoas que habitavam ali na terra do Egito e assim termina a história narrativa aqui de Gênesis capítulo 47 e meus irmãos nessa história nós vemos Deus em seus planos divinos usando a José para conservar a vida da família de Israel essa família que estava na terra de Cana desceu para a terra do Egito e José cuidou dessa família e depois a gente vai ver a história que eles começaram a crescer começaram a se multiplicar na terra do Egito virando uma grande nação então aqui termina a narrativa de Gênesis capítulo 47 com essas lições preciosas que nós ficamos para a nossa vida da sua boca tem saído palavras de bênçãos ou tem saído palavras prejudiciais e outra coisa que nós devemos ter em mente nós somos peregrinos aqui nessa terra estamos aqui apenas de passagem e a nossa morada celestial é o céu e nós podemos ter essa certeza isso se chama certeza de salvação vocês já tem essa certeza da salvação? tenha certeza que partindo daqui você irá para a morada celestial a nova Jerusalém ou ainda você não tem essa certeza se você ainda não possui a certeza de salvação entregue a sua vida a Jesus Cristo vá até Jesus Cristo ele não irá te rejeitar ele poderá dar a certeza de salvação para você fortalecendo a sua fé ele vai te receber vamos orar querido pai obrigado seu Deus por Gênesis capítulo 47 pelas lições que nós podemos tirar aqui obrigado pela sua palavra que o senhor continue seu Deus se agradando em falar conosco e nos ajude seu Deus em nossas fraquezas para que possamos seu Deus ser modificados mudados e ter uma vida um estilo de vida que agrade ao senhor em todo o tempo em nome de Jesus amém amém meus irmãos que Deus abençoe a todos e que os irmãos nos continuem nos acompanhando em nossas próximas lives a todos Obrigado.